Obrigado, Sr. Presidente, pela sua colaboração. E agora, gostaríamos de convidar também outra pessoa importante na formação da nossa região, na história do PT, de Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e também do Brasil. E eu gostaria que vocês aplaudem para o nosso companheiro e advogado, Caio Bonteiro. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar todas as mães, em nome da deputada Fátima Nunes e Nautia. Parabenizar a todos vocês que saíram de suas casas e que vieram para este ato importante. Sobre a reforma da Previdência e também sobre a filiação de Zé do Sertão no Partido dos Trabalhadores. Eu que sou dos fundadores do partido, lá nos anos 80, a gente já fazia a Universidade em São Paulo e me envolvi com a política. O partido foi fundado, eu me filiei, me formei para esse filho agora, para a Bahia, para a Pobal, para o seu filho de Pobal, e começamos uma militância. Sei que nos anos 80, quando o Zé Emílio, e que virou Zé do Sertão, já se indignava com a situação política do país, com as dificuldades, ele acabou prefeito nesta cidade. E hoje nós estamos vendo a maturidade política do grupo, desse grupo político, que gobeu a oposição no município de Aliópolis. Roberto falava das derrotas. Eu tenho certeza que o povo de Aliópolis não perdeu com a derrota. O povo de Aliópolis amadureceu para derrotar. A vitória que foi feita na eleição passada, porque foi em cima da fraude, não foi no voto. O voto do mundo está nesse mundo bonito. O voto popular está indignado em cada canto dessa rua, por onde nós passamos, as pessoas estão reclamando do prefeito. Estão reclamando dos seus representantes, que não fazem o que é para ser feito pelo prefeito. Estão de braços cruzados. E esse grupo político tem maturidade e vai vencer as próximas eleições. Eu não tenho culpa com a chegada de Santo Sertão ao partido dos trabalhadores e ao grupo de redosa. por isso, senhoras e senhores. Quero deixar aqui um grande abraço a cada um de vocês e dizer que nós temos que fazer política hoje pensando muito no nosso Nordeste. O nosso Nordeste tem a deputada Fátima Nunes, que foi a mais votada aqui, com mais de 34 mil votos. Mas nós precisamos também do apoio da deputada, do apoio de uma liderança como a liderança de Ricardo Baer, para Dracarmos, de uma liderança federal para a nossa região, para ajudar os prefeitos, atraçar os recursos de Brasília, para fortalecer os municípios. E é o que nós queremos, municípios fortes, lideranças fortes, para melhorar a vida do povo. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.